Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra contar pra vocês sobre um item que às vezes a gente negligencia quando vai fazer uma viagem, que é o seguro viagem. A gente fala, ah, não preciso de seguro viagem porque eu tô ótimo. Esse era o meu caso. Antes de iniciar minha volta ao mundo, eu fiz um check-up, falei, ó, minha saúde tá 10, não vai acontecer nada, tomo meu suco verde todos os dias, tô inteira. Só que eu sofri um acidente no Chile, enquanto eu escalava, eu caí, quebrei a tíbia e vou ficar 3 meses sem andar. Então esse também é um alerta pra vocês que querem fazer uma viagem e da importância do seguro viagem. E gente, 3 coisas que são fundamentais antes de você iniciar um seguro viagem. A primeira delas é, qual a data que você vai? Você vai ficar uma semana, um mês, um ano, não importa, tem que saber o período da viagem. Quais os países você vai visitar e o seu perfil de viajante? No meu caso, por exemplo, eu sou muito aventureira, então tudo que é esporte radical eu amo, principalmente o trekking. E a maioria dos seguros não cobrem esportes radicais. Então é importante você saber qual o seu perfil de viagem pra saber se tá incluído na pólice, se tem ali na cláusula aquele esporte que você mais gosta de praticar. Eu fiz com a cotação em 3 empresas, o World Nomads, a Real Seguros e a Mundial. E fiz diferentes simulações, né, de cotação. A minha viagem inicial, antes do acidente, a previsão era ficar um ano viajando. E eu fiz a cotação anual por uma volta ao mundo e saía mais de 2 mil reais a mais. Então eu decidi fechar os seguros por período. Então como funciona, né? Eu primeiro selecionei os países que eu iria por região, então América do Sul, Europa, África e Ásia. Depois disso, a quantidade de tempo, no caso América do Sul, 90 dias e os países. Mas eu tinha algumas dúvidas quanto com os países, por exemplo, o Equador. Eu não sabia se eu iria pro Equador ou não, como que seria essa logística. E aí, como eu tava em dúvida, eu coloquei, né, quando eu fiz o orçamento, eu coloquei o Equador e depois tirei. Saiu o mesmo preço. E aí eu vi que quando você tá fazendo a cotação, se você coloca América do Sul, engloba todos os países. Você pode colocar todos, independente se é só um ou dois, que não mudava o preço. Então eu aconselho vocês, e uma dica, de sempre colocar todos os países. Não importa se você não vai pra aquele país. Mas se você decidir, tipo, tá viajando de mochilão, por exemplo, e você decidir ir pra aquele país, você já tá assegurado naquela região. Então essa é uma dica muito importante. E outra dica também é sempre ter impresso o seguro viagem. Então, gente, às vezes o e-mail falha, consegue abrir. Então é sempre importante ter esse, o apólice, quando você fechar, impressa. E também no e-mail, pra você ter algum contato fácil. E se você for ainda mais organizado, salvar o número no seu telefone, né, do seguro. Eu tive que acionar o seguro porque eu sofri um acidente no Chile, em Santiago. Eu estava escalando numa escalada indoor. E a escalada indoor, gente, é uma modalidade relativamente segura, porque tem coxão embaixo, super equipada, academia. A modalidade daqui da América do Sul, ela é mais hard do que a da Europa. Então o padrão dela, ela já começa no nível acima. E eu tava na parede infantil, queridos. Eu não tava na parede dos profissionais, não. Eu tava na parede infantil. E me desequilibrei, caí de um metro, mais ou menos, e bati a perna. Quando eu caí, eu achei que eu tinha só aluxado, sabe? Aquela coisa. Comecei a fazer graça. Eu tava só, tipo, ai, caí, machuquei. Mas assim, né, dei uma torcida, não deu nada. Depois de uma hora, o negócio começou a inchar, inchar, inchar. Fui levada ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, inclusive, é um dos melhores hospitais da América do Sul. Eu tive muita sorte. E eu falei pra recepcionista, eu falei, vai demorar pra ser atendida, porque eu tô com muita dor. Ela falou, vai demorar três minutos. Gente, deu três minutos. Eu fui atendida. Uma loucura, assim, muito atendimento, muito rápido. Impressionante. E, então, eu fiz todos os exames, né? Raio-X, ressonância e exames muito caros. Uma ressonância, por exemplo, era 450 dólares. Final das contas, o médico veio me comunicar que eu tinha fraturado e que eu precisava operar com urgência. E se não operasse em duas semanas, eu poderia ter sequelas e não voltar a andar. E, na hora, a gente foi um choque tão grande, né? Eu falei, putz, eu chorava, assim, desesperada. Ele, não, mas tudo bem, é uma cirurgia tranquila. Você vai colocar dois parafusos, fazer uma física, mas tá tranquilo. Eu falei, o problema não é a queda. É eu interromper a minha viagem, assim, né? Tudo que eu tava planejando. Ele, não, tudo bem, você vai ter que voltar pro Brasil. Porque se você ficar aqui no Chile, a cirurgia, você não vai poder pegar voo e vai ficar um mês, no mínimo, aqui. Eu falei, não posso ficar um mês aqui sozinha, não tem condições, né? Eu preciso de ajuda, preciso voltar pro Brasil. Então, ele me liberou com uma condição, que é... Primeiro, ele emitiu uma carta de que eu estava apta a viajar, pegar um voo, desde que eu tivesse um apoio de muletas e todos os meus medicamentos que eu precisava tomar e que eu poderia viajar. E peguei todos os recibos do hospital, né? Dos medicamentos, de tudo. Porque, gente, só essa visitinha ao médico, né? Ao hospital, foi 4 mil reais. Então, imagina se eu não tivesse uma segura viagem. Uma loucura. Muita grana. E aí, depois eu fui pro hostel. Tinha que comprar um voo de urgência, né? Pra voltar pro Brasil. E um voo muito caro, porque era um voo que incluía acompanhante no Chile e no Brasil, pra poder me levar de cadeira de rodas. E era um voo como se fosse a classe executiva do avião. Porque esse avião não tinha classe executiva. Mas porque tinha mais espaço na frente pra eu poder esticar minha perna. Porque não tinha como ir espremida atrás por causa da minha fratura. Então, assim, um voo super caro. Imagina se eu não tivesse o seguro. Tá ferrada. E quando o seguro foi muito excelente, assim, né? Eu contratei a World Nomads, que cobre todos os esportes. Então, na hora, eu não tinha condições nenhuma de falar com os caras. E eu pedi pro meu noivo entrar em contato com eles. E o atendimento foi maravilhoso. Eles mandaram tudo pelo WhatsApp, todo o procedimento, tudo o que deveria fazer. Então, todos os recibos, né? De hostel, de Uber, de passagens, todos os medicamentos, hospital, todos os custos. Eu tinha que pegar o recibo e enviar pra eles. Eles vão reembolsar daqui 30 dias, gente. Maravilhoso. Porque foi uma grena, assim, que eu nem esperava gastar, né? E se eu não tivesse seguro, era um beijo, dinheiro e tchau, tchau. E na hora, eu tava tão, assim, em choque, que eu tava, no início, eu tava brincando. E aí, sei lá, gente, que eu ia, sabe, só uma fraturinha. E eu não gosto, mas era que foi grave, de verdade. E aí, o seguro foi muito importante em auxiliar absolutamente tudo. E haviam duas opções. A primeira delas era o seguro. Fazer uma análise de todos os hospitais que tinham ali na região. E eu ia pra um hospital credenciado e não pagaria nada. E a segunda opção era eu pagar e ter o reembolso. Como eu já tava no hospital, já tava sendo medicada, já tava fazendo todos os exames, não tinha tempo de procurar um outro hospital credenciado. Então, eu paguei tudo e eles reembolsam. Mas tem a opção também de você ligar e falar qual que é o hospital credenciado. E aí, você não paga, né, esse valor antes. Mas eles vão reembolsar. E o atendimento foi pro WhatsApp. Muito legal, assim, muito rápido. Meu noivo fez todo o trâmide porque eu não tinha condições nenhuma, né, gente. Fiquei tão em choque. Mas muito legal, assim. Então, gente, recomendo fazer seguros. E agora eu tô bem, né, depois desse sustinho eu tô bem. Então, os próximos vídeos talvez sejam nesse cenário do quarto. Ou vai mudar o eixo nos próximos meses. Porque eu realmente não posso andar. Não posso nem colocar o pé no chão. Mas logo, logo, eu tô bem, tô de volta. E tô com o pé na estrada. E de volta ao planejamento inicial da viagem. Mas, gente, recomendo vocês fazerem seguro, juro. Seguro viagem era uma coisa, assim, que eu negligenciava. Eu morei um ano na Índia. Nunca usei seguro viagem. E dessa vez eu falei, eu vou fazer porque eu pretendo fazer uns trackings. Só por isso eu fiz. E graças a Deus eu fiz, né. Porque eu precisei usar. E foi ótimo, assim. O atendimento dos caras, assim, foi... Da empresa foi excelente. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.